Você está ensinando da forma errada, olha só galera, eu vou fazer esse vídeo aqui porque houve três comentários aí de uma pessoa falando que eu estava ensinando a montagem de uma viga errada Nesse vídeo lá eu falava o seguinte, que hoje, hoje em dia, tá certo, a gente está ensinado a fazer dessa forma e quando a gente criar aqui um conteúdo, passando uma dica para a pessoa fazer dessa forma, não é obrigatório que você faça dessa forma, tá? Se você concorda que dessa forma vai ficar melhor, você quiser fazer do modelo que a gente está ensinando, você faz Se não, continua fazendo da forma que você faz, tá certo? Porque eu resolvi fazer esse vídeo aqui, olha só A pessoa falou lá no vídeo que eu estava ensinando errado que se colocasse as emendas dos estribos na parte negativa Essa pessoa falou que tem muitos anos de profissão, de armador e falou que eu estava ensinando errado Galera, olha só, quando a gente coloca as emendas dos estribos na parte de cima da viga, que é a parte negativa Por que o engenheiro manda fazer isso aqui? Galera, tudo isso faz sentido, olha só Antes, ó, eu vou dar um exemplo aqui, não é exemplo não, na verdade isso é real Quando a gente, há 30 anos atrás, hoje eu estou com 24 anos de profissão Quando eu comecei na área, o que a gente fazia? A gente ia fazer uma viga ali de 50, 60 centímetros A gente colocava o que? Isso aqui é uma barra de 10 milímetros A gente colocava as barras de 10 milímetros no meio da viga também, tá? Hoje em dia, a gente vê que quase ninguém mais comete esse erro Por que eu falo que isso era um erro que a gente fazia? Porque a gente estava jogando dinheiro fora Por que a gente fazia isso? Falta de conhecimento, hoje a gente tem muita facilidade É a forma correta de se montar uma viga, de se montar um pilar Olha só, a pessoa já falou que eu estava ensinando errado Porque eu estava ensinando que se colocasse as emendas dos estribos Tudo na parte negativa da viga, tá certo? Como está aqui, ó, todos eles na parte de cima Sendo que estão na parte de lá, outros na parte de cá, tá certo? Por que hoje eu ensino que se faça dessa forma? Porque é a forma que eu estou aprendendo É a forma que os engenheiros mandam a gente fazer, tá certo, galera? Aí quando eu venho aqui criar um vídeo Falando que hoje se monta uma viga aérea Com as emendas dos estribos, tudo na parte de cima Aí vem uma pessoa falar que eu estou ensinando da forma errada Galera, antes eu fazia da forma errada Por que? Não tinha conhecimento Hoje eu tenho conhecimento Eu venho aqui passar o que? Por que eu venho ensinar? Porque eu tenho certeza que eu estou aprendendo da forma correta Tá certo? Esse negócio que eu tenho tanto ano de profissão Isso aí não tem nada a ver Isso pra mim, isso não conta nada Isso não muda nada, tá certo? Por que a gente hoje faz dessa forma? Porque a gente está acompanhando a engenharia de hoje, galera, tá? Não adianta uma pessoa vir aqui com 50 anos de profissão Não, porque eu tenho tantos anos E na época não se fazia assim Galera, hoje a tecnologia é outra A engenharia hoje é outra, tá? O que a gente aprende hoje de novo na área da construção civil Eu tenho certeza que a gente está aprendendo da forma certa, tá? Então se montar uma viga com as emendas na parte negativa, tá? Sendo que faça desse formato que eu fiz aqui Vamos para a parte de lá e para a parte de cá Então eu vou continuar montando errado mesmo, tá certo? Eu tenho certeza que eu estou passando da forma correta, tá? Então pode fazer sua viga com as emendas na parte negativa, tá? Aqui é a parte de cima da viga Coloca uma emenda na parte de lá, outra na parte de cá Que é ensinado para a gente fazer hoje em dia, tá certo? Não estou falando aqui, olha só galera Não estou falando aqui que quem vai montar um emenda na parte de baixo Ou na parte de cima está errado Não estou falando que está errado não, tá certo? Porque toda a vida foi montada dessa forma, tá? Mas se hoje em dia o engenheiro manda nós fazendo esse formato aqui Eu acredito que seja um formato que vai dar mais segurança a essa viga, tá certo? Vou aproveitando por aqui, você que é novo no canal Se inscreva no canal, tá certo? Seja bem-vindo ao nosso canal Galera, se inscrevam no canal é importante, tá? Aperta o sino de notificação e bota a opção todas para ser notificado Por todo o conteúdo que a gente postar aqui no canal, tá certo? Então deixa aí no comentário também o que você acha Deixa a sua opinião também que é muito importante, tá certo? Então até o próximo vídeo, fica aí todo mundo com Deus Valeu!